Hello, hello pessoal, Trevor aqui, vamos hoje aqui atacar na guerra, guerra ainda de equalizador de guerra funcionando né, começa no domingo e vai até quarta, vamos lá, a gente está enfrentando essa aliança aqui, nem sei o que é isso, a gente tem 108 tiros e a gente tem 61, tá, estamos indo bem, vamos lá, vamos pegar uns caras aqui né, vamos, 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 Kingston, Telúria, acho que eu vou nessa aqui, vou nessa, vou nessa, vamos lá, as telúrias voltaram né, então, calma, calma, aqui eu vou usar o rigarde normal, tá, porque eu quero que a cura entre logo e vou utilizar, claro, o Proteus, não tem por que eu não utilizar, dois turnos, dá para aguentar legal aqui, dá para segurar alguém, e vamos lá, hum, eu tenho as três pedras vermelhas que eu preciso para me proteger da telúria, vou tentar matar logo a aqui, beleza, morreu, 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 ai, 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 hum, hum, vou botar esses vermelhos aqui para cima, eita, ok, não vai pegar fogo pelo menos né, ecolizer, não vou ativar o baldo agora, que ela não mate aqui, ok, vou fazer isso daqui, morreu, meu filho, isso, isso, hum, tem aquele roxo ali né, eu posso, eu posso, eu posso dar uma travada aqui no mana só para ganhar tempo, cara, é o que eu vou fazer, tá, deixa eu fazer para cá, porque aí eu boto, eu faço, eu faço, deixa eu ver, vou ativar o tie, ok, vamos ver aqui, será que poderia morrer com o tie, em ninguém né, 970, 911, talvez a chat, hum, vamos lá, vamos ver aqui, 22, 22, será que sobe um roxinho aqui, hein, cara, aí vem uma paulada agora, vamos fazer isso aqui, vai, já vai todo, eles vão tudo em ativar mesmo, oito, também que bateu no tie, ok, eita poceira, oito, eita, mano, isso não é bom, tá, vamos ver aqui para cima, vai, eita, 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 mata a xixate, ok, tá, deixa eu, deixa eu recuperar a minha vida um pouquinho aqui, vai, mata a xixate, cara, porque, vocês sabem, né, o equalizador vai entrar, é muito massa o baldo, né, cara, pena que essa porra, deixa eu travar o poceidão ali, bem rapidinho, eu acredito que aqui ele não vai fazer muita coisa a mais, não, tá, e como ele pode reviver, né, eu vou travar primeiro, beleza, primeiro tiro ok, vamos ver aqui, voltando, vamos lá, segundo tiro, deixa eu olhar para a cara dessa equipe aqui, Kingston, tá, eu vou aqui com, eu vou do time vermelho, Aruna, Quintos, Ends, 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 oit boots, cara, eu preciso de herói roxo, meu Deus, o time lento, cara, mas, pode funcionar aí, acho que eu vou botar essa tropa aqui, tropa ninja pro Aruna, ou não, eu vou botar, bate mais um pouquinho, né, pode fazer a diferença, vamos lá, isso aqui está ventando, esse ataque aqui promete, viu, nossa, velho, o que que é isso, quatro pedras vermelhas, mano, isso aqui vai ser daquelas que eu vou morrer e não vou conseguir ativar nenhum herói, irmã, meu Aruna, meu Aruna, dois heróis meu vai deitar agora não vai aguentar aqui o Kingston e o porra ai ai deixa eu ver se eu mato pelo menos o central aqui aqui já era que ataque que ataque horrível meu Deus do céu não ai ai todo mundo atacando aqui então agora eu vou ter que esperar um pouquinho voltamos já já voltamos o cara desistiu aqui da telura então vamos lá deixa eu olhar pra cara desse time de novo hum eu não vou usar mais vermelho né acho que dá pra utilizar o amarelo aqui outro amarelo aliás o primeiro amarelo né que eu não utilizei ainda não vou utilizar o segundo vai deixar o outro amarelo pra pra depois depois é a Neife com 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 esse rigarde e o Rampel 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 vamos lá aí não cara aí tá de sacanagem sacanagem total velho isso aqui isso é uma bacharia velho é isso de vermelho na outra olha só cara cara impressionante impressionante vamos lá vamos lá vamos lá né ok encher minha energia acho que a Ariel acho que ela limpa os mares de status né limpa não limpa mas eu preciso fazer isso aqui né é osso essa aqui também tá indo por água abaixo velho e eu 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 vou ter que tentar matar a telúria aqui vai esta bandida por favor rigarde não morra vamos lá vamos lá ainda estamos ainda temos estamos no páreo nossa senhorazinha ai meu Jesus Cristinho meu filho é hora de começar a aparecer pedra aqui para mim né hum cara eu vou tentar me curar abaixar a defesa podemos fazer aqui vamos fazer isso aqui vai não ativar a nevoa agora não ok acho que vocês vão matar alguém velho hum cara errou eita agora para sair da morra 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 ai ficou com quantos puta merda estamos resistindo bem aqui até aqui beleza me curou estava precisando cara incrível que pareça eu gosto do do rampotins cara incrível que pareça ele é um herói que não se sabota que nem o danza burro ok fazer logo isso aqui vai precisando de pedras ok alright ver se eu consigo matar o thai vale o tempo em agora termina é preciso beleza show difícil hein resetamos só um minutinho voltando voltando vou pegar este time aqui eu vou com meu verde e é claro adivinha quem vem ele todo poderoso Thor vamos ver aqui vai Brian Hilde eu vou com mais verdes cara com mais verdes vou pegar vou pegar minha ninja vou botar aqui o meu o meu zork e o meu rain down deixa eu trocar essas tropas aqui não tá certo isso aqui vai ficar com a ninja porque é ninja vamos lá vamos lá vai tá tem umas coisas interessantes aqui vamos fazer isso aqui vai perigoso eu desfocar esse diamante velho ai ai tá deixa eu agora e seria interessante aqui eu copiar não vou copiar a dama do lago não cara porque é muito arriscado tá ligado a escade nossa bateu muito agora hein vamos ativar logo ali vai esse time tá muito bom velho esse time tá muito bom vamos ver o que que o o lock faz tome cara é muito bom o lock velho muito bom vamos pegar mais outro aqui quem quem tem tem tetelure aqui tem esse macaco ali passei com o meu time amarelo principal aqui que eu não fui ainda vou utilizar isso vai rodinho lá na ponta vamos lá vamos fazer logo isso aqui nossa ok ok deixa eu botar o rigarde aqui porque eu quero uma forçazinha aqui nas pedras aqui não deu pra ativar oh meu deus out 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 tentei vai ativar se eu faço esse verde aqui decisões vou fazer isso aqui mesmo vai vamos lá vamos lá se livrar dessas pedras aqui vai muito obrigado caraca meu eu acho que eu não vou sobreviver essa mulher reduz o ataque né eu não tô preocupado com a geração de mana do odin não porque vai ser expurgado né se eu mate logo a telura porque essa mulher daqui a pouco ela vai se curar velho deixa eu fazer isso aqui vai se mata não matou não matou tudo bem acho que eu estou em apuros aqui ele matou todo mundo agora meu Deus do céu aquele erro lá da telura cara achei que as pedras amarelas iam matar ele ok ok e agora eu tenho outro verde aqui mas eu não quero ir nesses que tem escavador não hum 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 aqui de novo vamos lá vamos ver Diana Cadimão hum e agora eu boto a missandra que é rápido eu boto Richard hum outro curador aqui vai ser tem que ser o querido hum 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 assim tá bom né Será mesmo? Ou eu vou de 3 a 1? Vou botar a missandra aqui, né? Isso aí eu perco força demais com tratelúria, cara. Cara, eu vou com ela, vai. Ela pode me ajudar carregando uma certa adicional, né? Ok. Ela foge, hein? Mas aqui nem sinal de verde, né, caras? Vou botar para o lado. Tem aquele verde ali, mas não vou fazer não, vai. Pelo menos não agora, né? Deixa eu ver, acho que vai dar para ativar o que iria aqui. Ok. Ok. Esse diamante amarelo aqui, cara, sabe o que é bom fazer, hein? Vou fazer isso aqui. Hum. Não, vou fazer o diamante mesmo. Vou fazer o diamante porque eu já me livro desses vermelhos aqui. Vem. Essa merda. Essa aqui também está complicadíssima. Impressionante, né, cara? Como eles... Olha a cara. Aqui já era. Porra, dessas pedras verdes só vinha depois, macho. Nem um acertozinho adicional, macho. Ah. O cara se cura. Não dá para pagar mais, não. Morreu, morreu. Ah. Droga, droga, droga. Acho que foi isso aí. Ok. Não conseguimos muitos pontos. Mas é isso. A gente ainda tem aqui 27. Acho que dá para chegar a 6 mil. É isso, pessoal. Até a próxima. E tchau.